Nessa lei vive o mais forte, o perigo é a traição O valente é diplomado nas camadas do sertão É Lampião Aquilo ali não há justificativa, era o dia dele morrer. Teve ocasiões, Aderbal, que ele enfrentou muito mais soldados, muito mais próximos e não morreu. Isso aconteceu em várias ocasiões, inclusive quando ele veio de Mossoró. Eram 500 soldados da polícia do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, atrás dele. O rastejador colocou a polícia a 5 metros de onde estava Lampião e acabou não acontecendo nada. Essas coisas são acontecimentos que não estão programados. Isso daí foi uma coincidência, não significa que exista mentira ou inverdade sobre os fatos. Não, aí não é mistério. Como era uma noite fria, que estava com garoa, que o João Bezerra disse, uma tempestade muito grande. Não houve essa tempestade. O que houve foi um sereno bem forte, uma garoa forte. A única diferença foi que eles não esperavam encontrar um monte de soldados ali com o fuzil pronto para atirar neles. Caros amigos, conheci o mestre Antônio Amauri Corrêa de Araújo quando tinha aproximadamente 13 ou 14 anos de idade. E a gente estava na cidade de Piranhas, no casarão do telegrafista Valdemar Damasceno, quando ele chegou. E ali tomei conhecimento que se tratava de um pesquisador, de um homem amante do tema cangás, que frequentemente estava naquela região à procura de pessoas que soubessem, que pudessem contar a história cangaceira. A verdadeira história que eles sempre buscavam. Eu sou Valdemar Damasceno Santos, o telegrafista que transmitiu um telegrama do sargento Aniceto para o tenente João Bezerra em Pedra de Delmiro, comunicando de que Lampião estava no pasto. Agora, o conteúdo do telegrama foi o seguinte. Tenente João Bezerra, Pedra de Delmiro, governo. Foi no pasto, venha urgente. Assina, sargento Aniceto. E com o tempo ele comprovou que chegou a conversar com todos os remanescentes do cangaço. Quer queira, os antigos cangaceiros, os policiais volantes, os coiteiros, os coronéis. Enfim, todas as pessoas ligadas àquela história. O que comprova que ele é o grande pesquisador da história do cangaço. Lá em Monteiro, por isso que fez o primeiro crime dele, foi lá em Monteiro. Ele estava no baile, tirou uma moça para dançar, a moça recusou e daí a pouco ela saiu dançando com o outro. Aí ele foi lá tomar satisfação, o cara deu um tapa na cara dele, ele foi para a casa do patrão dele, pegou uma arma, veio e matou o cara. Aí foi preso. Iam matar ele e os outros. A polícia ia matar dentro da cadeia todos que estavam presos. Os que estavam condenados a, vamos dizer, 10 anos, eram para matar. Aí eles, o prefeito mandou avisar. Olha, fizeram um buraco lá, conseguiu sair e tinha um preso que começou a gritar, ó, os outros aqui estão fugindo. Aí eles pegaram, mataram o cara e ele saiu. Foi quando ele fugiu. Daí ele foi lá para um lugar de uma família minha conhecida. Ficou uns meses lá. Descobriram que ele estava lá. Quando descobriram, falaram que era para pegar ele, para matar. Aí o patrão dele pegou e falou, olha, o seu caso é triste. É para pegar você e matar. Só vejo uma solução, você ir para onde está Lampelso. Com satisfação eu venho participar dessa homenagem ao saudoso mestre Antônio Amauri Corrêa de Araújo. Professor Amauri, como nós o conhecíamos. E que foi apresentado a minha pessoa pelo também saudoso Paulo Gastão, lá para as idas de 2011. Em relação à situação das famílias que ainda hoje aqui na região nós nos deparamos com pessoas de idade avançada. Na sua concepção, as arestas que existiam daquela época, elas persistem ou elas já feneceram, elas já desapareceram ou estão amenizadas? Como que seria a colocação que nós poderíamos ter na sua visão dessa situação dita familiar? Eu acho que essas pessoas tiveram consciência de que aquilo que aconteceu no passado não pode se reproduzir no presente. Mas, no íntimo, no âmago do coração dessas pessoas, eu acho que ainda existe um pouco de mágoa contra os inimigos. Gostaríamos, então, não só de lhe agradecer, mas também... Falar de Amauri, do professor Amauri, é emocionante. Primeiro porque lá pelos idos de 1980, quando eu comecei a estudar e pesquisar sobre a historiografia do cangaço, eu tive em minhas mãos uma obra de sua autoria, Gente de Lampião, da Daí Curisco, que foi um dos primeiros livros que eu adquiri. E isso, pela sua linguagem direta, simples, pela qualidade de sua pesquisa, me despertou a atenção para suas obras futuras. E assim, eu adquiri Morreu Lampião, adquiri Segredos e Confidências no Tempo do Cangaço, As Mulheres e o Cangaço, e outras obras de sua autoria que muito me auxiliaram e auxiliam ainda hoje no meu trabalho de pesquisa e de consulta. Então, eu só tenho que agradecer a memória do professor Amauri e dizer que foi um grande companheiro. Um grande companheiro de pesquisa, de aprendizado e que tem o seu nome imortalizado pela qualidade de sua obra. Mais uma lenda criada também por pessoas irresponsáveis. Aí o indivíduo pode contestar o que eu digo dizendo, mas Lampião foi lá e recebeu a patente de capitão. É verdade, foi essa única vez a convite do padre Cícero. A carta que Lampião recebeu convidando para que ele fosse o juazeiro era assinada pelo padre Cícero. Tanto é que colocaram, inclusive eu lhe digo, a pessoa que faz essa afirmação e que diz o seguinte, que quem teria feito essa assinatura falsa seria Benjamin Abraão. E a pessoa que fala isso é Fátima Menezes, mas não tem comprovação. As pessoas que viram a carta constataram que era assinatura de padre Cícero e o convite era para que fosse perseguir a coluna. O que o Floro pode ter tido é influenciado, pedido, mandado, exigido que o padre Cícero fizesse esse bilhete para Lampião. Ele pode ter agido dessa forma. Embora também nós tenhamos que analisar o seguinte, Adermal. O Floro estava doente e naquela ocasião ele já estava vindo aqui para Fortaleza para pegar o navio para ir para o Rio de Janeiro, onde logo em seguida morreu. Lampião saiu do juazeiro no dia 7 e Floro morreu no dia 8 no Rio de Janeiro. É isso, pessoal. Sempre é bom a gente ouvir a Mauri. E vamos ter outros vídeos ainda com ele. Aqui vocês puderam ver um encontro fantástico, que foi a Mauri e Paulo Gastão. Já teve um outro no Alcino apareceu falando do Paulo. Já teve foto com o Frederico Pernambucano. Enfim, os colegas que estão dando depoimentos. Ou seja, a Mauri, para todos nós que pesquisamos, era sim quase uma unanimidade. Eu não vou dizer que ele era unânimo, porque não existe unanimidade, na verdade. Mas acredito que a grande maioria dos pesquisadores, ou por que não dizer todos, leram sim da fonte do professor Mauri. Assim como de outros, claro. Mas a Mauri com certeza se destaca perante todos os outros colegas pesquisadores. Agradeço a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Vocês que estão compartilhando. Que são membros aqui do canal. Eu só posso agradecer, não só em meu nome. Mas em nome de todos esses colegas pesquisadores que estão aqui com a gente. Que nos ajudam a contar essa história. Que é uma história tão difícil, ao mesmo tempo triste. Mas como disse o nosso amigo Antônio Porfírio. É uma história triste, mas é uma história nossa. Tá bom, pessoal? Abração e até o próximo vídeo.